Oi, Ju, Miguel! Como é de moça, né? Vou me apresentar no dia da festa O Balê de Bacarrete Ai, ai, ai! Ah, que saudade! Tudo bom? Como é que você tá? Tudo indo, né? Agora é tudo indo, estando vivo, estando com saúde, tá tudo ótimo, gente! Ai, que Deus! Adorei sua parede! Ah, mas é claro, eu podia ser diferente! Tinha, não tinha nenhuma condição de ser diferente! A gente já tá papeando, deixa eu apresentar! Estamos aqui com Marcélia Cartacho, Alain de Berton, Alain é o diretor e o roteirista do Pacarrete, que tá chegando aos cinemas no dia 26. A Marcélia é a nossa Pacarrete, como vocês estão observando na imagem, e a gente tá aqui lembrando de uma noite antológica, inesquecível que a gente teve em Gramado, quando o filme fez a premiere lá, aqui no Brasil. E a gente não conseguia parar de aplaudir, foi um negócio, assim, surreal. A minha história de amor pela Pacarrete já tem mais de um ano, mas, assim, as pessoas não conhecem a Pacarrete, então queria que vocês apresentassem essa obra-prima do cinema nacional que vai estar chegando aos cinemas agora. Obrigado, Suzana! É um prazer estar falando com você e falando sobre esse nosso trabalho, o Pacarrete. É meu primeiro longa-metragem. Eu nasci nesse interior, que é chamado Russos, onde a história tem cena, onde também nasceu a Pacarrete, e foi lá onde ela fez bastante confusão e foi conhecida como uma personagem folclórica da cidade, todo mundo conhece Pacarrete, mas, tanto eu, como para boa parte das pessoas, ela era vista como uma pessoa super estranha, diferente, que fazia confusão, que batia nas pessoas com vassoura, que gritava, que berrava, e só depois, quando, depois que ela faleceu, que eu soube que, na verdade, ela foi uma grande bailarina, que ela foi uma grande professora, e que todas as suas reclamações tinham motivo, a reclamação principal dela era a falta de investimento na cultura, era não ter um teatro na cidade, era uma certa despreocupação das pessoas com o fazer artístico, com o consumo da arte, com ter um acesso a uma boa música e tudo mais, ela reclamava tudo isso. E aí, só depois, quando ela faleceu, soube que o nome dela veio do francês, Pacarrete, que significa margarida, e ela gostava de usar essas margaridas no chapéu, e, enfim, tudo se desconstruiu. Tive uma sensação dentro de mim, que eu sou uma pessoa muito intuitiva, de que devia levar essa história dela para o cinema, e, com certeza, o público ia se emocionar, assim como eu estava me emocionando a cada vez que eu pesquisava mais sobre ela. Eu vou mostrar o meu balé para vocês todos. Tem mal o que fazer, Pacarrete. Você, Maria, é igual aos outros. Não valoriza a arte. A Pacarrete que eu vejo é uma mescla daquela fantasiosa Amelie Poulain com a boca solta da Dersi Gonçalves, imersas nesse universo feliniano, colorido e excêntrico. Agora, ela grita, gente. A Pacarrete, a Pacarrete, nessa criação dessa personagem, é incrível quando a coisa vai além só do figurino e da maquiagem. a Marcela criou uma voz para a personagem. Aí, eu queria que vocês contassem e se o Alain judiou muito de você para você manter aquele tom estridente que deve ter sido uma loucura. Pois é, o Alain, além de ter esses desafios físicos e de cantar e de também tocar e falar francês, Alain, uma semana depois, disse, não, ela não pode ter essa voz. A Pacarrete tem que ter uma voz diferente. Aí, eu fiquei louca, né? Eu disse, ai, meu Deus, e agora? Como é que vai ser isso? Como é que eu vou falar que eu vou ter domínio dessa fala, dessa voz, dessa mulher e interpretar e tudo mais? Porque a questão não era só aprender as coreografias que tinha, né? Na abertura e no final, mas era vivenciar essa mulher o tempo todo completamente diferente e arrastar essa voz, né? Durante um mês e ela não fosse discrepante, mas também não tinha jeito dela não ser estridente, dela não gritar, porque, né? A história faz com que ela realmente grite para poder insistir, né? Agora, A Pacarrete é um filme muito feminino, né? Ela é rodeada pela irmã, que é a Zezinha, que é a Zezinha que está mal, que coisa mais linda, e a entregada, que é uma figura, uma figura que é a Soia Lira. Só que tem também nesse universo o João Miguel, o João Miguel interpreta a Miguel, que ela fala de um jeito francês dela, que é um crush, ele é um crush, assim, da Pacarrete e quase um anjo para ela também. Fica aqui, Miguel. Ô, minha flor. A minha cabeça é cheia de palavras. E se eu não gritar, eu fico louca. O personagem do João Miguel, ele é inspirado em Fatos Reis também. A pessoa que cuidava bastante da Pacarrete era o Hermano, que tinha esse bar, e ele era essa pessoa que só corria a Pacarrete em diversos momentos, né? Ah, acabou meu gás. Aí o Hermano trocar o botijão. Ah, não está funcionando a TV. Às vezes faltava pilha no controle. Então, era muito assim, dentro dessa relação mesmo, de amizade, de cuidado um com o outro, né? Eu percebi que eu precisava de um ator que me trouxesse essa sensibilidade e já havia há muito tempo um desejo enorme de trabalhar com o João Miguel, né? Esse ator nosso, brasileiro, incrível que a gente tem. E, para nossa sorte, ele topou fazer parte do projeto. Quando ainda nem tinha finalizado o roteiro, ele topou por conta da história que cativou o João e também da possibilidade de estar trabalhando com esse trio de atrizes da Paraíba, Zezita, Suê e Marcélia. Ele realmente é uma pessoa muito generosa e, para mim, foi um prazer. A gente não pode falar da Marcélia, pessoal, sem falar da Hora da Estrela, da adaptação da Suzana Amaral para a Hora da Estrela, da obra da Paris Linspector, que a Marcélia foi a nossa Macabea, ganhou o Festival de Berlim de Melhor Atriz por essa personagem lá nos anos 80. E, se a Macabea era um ícone dessas mulheres esquecidas, desse universo de tanta dificuldade social, de tanta discrepância social no nosso país, para mim, a Pacarrete é um ícone de resistência. Ela não se entrega. Claro, ela tem os seus momentos, ela tem direito a passar pelas dificuldades e, realmente, viver essas dificuldades, mas ela é uma resistência cultural, ela é uma resistência pela arte, ela defende isso, ela não se conforma de não ser respeitada como artista, como bailarina e, nessa hora, ela vira um ícone de tanta coisa, uma metáfora de tanta coisa. São muitas camadas que a Pacarrete tem nesse trabalho e é incrível como as pessoas se identificam, apesar de elas terem a profissão de bailarina, mas tantas outras profissões ou das mulheres ou até dos homens que se identificam muito com esse personagem, porque ela a gente dialoga muito com a questão do artista mais velho, né? E como é que a gente vai estar quando a gente estiver mais velho? Será que vão respeitar a gente? A gente sabe que não, mas a gente vai insistir, eu, pelo menos, vou insistir, eu aprendi com a Pacarrete, graças a Deus, com a minha meia-idade, eu aprendi que temos que ter resistência sempre, né? Temos que ter empoderamento, temos que ter voz, né? Temos que lutar para os nossos direitos sociais e existenciais. Dia 26, pessoal, Pacarrete nos cinemas, eu peço perdão por esse barulho que está atrás da gente, já fui lá pedir, mas aqui, gente, trabalhar em casa é assim, tem gente que respeita, tem gente que não, estamos nessa loucura, mas eu quero deixar, assim, um beijo enorme para vocês, um abraço bem apertado, Pacarrete nos cinemas, Pacarrete nos cinemas. Um prazer, até mais. Um beijo. Obrigada, até mais. Tchau. Tchau.